Aí turma, eu escutei falar na empresa que a empresa não ia comprar mais caminhões, tá chegando aqui o primeiro caminhão da Penske Leasing, mas esse caminhão aqui é porque um caminhão vai ter que parar uma semana, então alugaram pro cara não ficar sem trabalho, tá zerado aqui esse Peterbilt aqui, a galera gosta de Peterbilt e também acho que é bom que eles vão ver se eles gostam de fazer o Leasing, em vez de comprar, fazer o Leasing da Penske, cada três anos troca os caminhões, mas realmente eu prefiro 780, mas tá zerado, tá lindão, tá legal, painel aí, ó, aquele ali, ó, o cara do 247, ó, thank you, pra pegar o caminhão zerado aí, Leasing da Penske, ó, pelo menos o cara vai andar uma semana com o caminhão zerado enquanto o caminhão dele arruma.